Então vamos para mais um filme bizarro, bem perturbador, que é O Homem Cobra, de 1973. É um filme que parece ser idiota, mas ainda mais para a época, deve ter sido muito bizarro. E o filme já começa com uma coisa estranha, que no final tu vai perceber o que estava se passando ali no começo. Mas a premissa dele é um pesquisador de cobras e ele vai numa escola procurar um voluntário para ajudar ele, um assistente, uma coisa assim, e ele acha o coitado do David Blake. Então é um aluno bom, que tira boas notas e vai lá ajudar ele, porque acho interessante, né? E ele tem uma filha, que é a Christina. Então, tudo bem. Ele está lá ajudando o cientista maluco. Esse filme também é um pouco parecido com a do Dr. Moreau, achei bem parecida. Então o Dr. Carl, ele está ali fazendo as experiências dele e tem várias cobras e as cobras são reais, é isso que é muito legal. E parece que foi usado 10 cobras reis no filme, durante todo o filme eles iam trocando as cobras, né? E o cara começa a dar injeções no David, dizendo que é para ele desenvolver uma imunidade, caso ele seja picado por alguma, já que eles vão ficar lidando ali com as cobras, né? Será? Então, é demais, assim, a transformação desse filme. O nome já entrega, né? Na verdade, o nome em inglês é S, vários Szinhos. E em português eles deram um baita spoiler. Mas é um filme bem legal para quem gosta desse tipo de filme. Não é uma coisa idiota demais, mas também, né? Para os dias de hoje as pessoas às vezes acham que é besteira, assim, ah, é muito trash, né? Mas realmente, assim, eu gostei. E eu achei bem interessante. E a maquiagem do filme é mais ou menos, né? Para a época os efeitos também não eram muito bons. Mas é bem legal mesmo essa ideia do filme. E dá muita pena do mocinho nesse filme, porque o coitado não sabia o que estava acontecendo. E ele se vê se transformando numa cobra e tu não pode avisar ele. Então, é uma situação, assim, que tu se sente um pouco, ah, coitado do cara, coitado do cara. E tem um circo dos horrores no meio desse filme que eu achei bem legal. Mas é isso, assim, é um filme que vale a pena. Você vai ser uma bestia. É me linda, mas eu tenho que fazer mais mal. É o último passo para o seu novo corpo. Dein armesílices e traurigoso ser humano como homem terminou.